A semana foi repleta de comemorações pelo centenário do Timão, né? Mas o esporte espetacular deixou a maior surpresa para depois do bolo, aquela cerejinha do bolo, sabe? Imagens raras. A primeira vez que um jogo do Corinthians foi filmado. Isso no início do século XX, em 1929. É muito legal, dá só uma olhada. Uma preciosidade esquecida por 77 anos. Na medida que não se conhecia o que tinha ali, poderia mesmo ter sido, não sei, de repente descartado, eliminado. Curiosa, Ana quis saber o conteúdo daqueles rolos de filmes antigos. Uma doação da família proprietária do antigo Cinema Roma ao Memorial do Imigrante. E foi uma surpresa, assim, sensacional, emocionante. Não só pela raridade, a preciosidade do filme, mas pelo estado de conservação, impressionante. Ele estava muito bem conservado. Imagens de uma outra São Paulo. De um outro futebol. O estádio do Palmeiras. O Palestra Itália, cercado de árvores. Jornalistas em elegantes pernos. Torcedores de chapéus. O jogo também era diferente. Só a paixão pelo esporte que parece a mesma. Estádio lotado para ver o importante prélio. Como dizia o filme do jogo. O Corinthians enfrentou o poderoso Bolonha. O campeão italiano na época. O filme de apenas 3 minutos e 20 segundos virou relíquia. Para a memória desse clube que completa 100 anos. É o registro mais antigo. De imagem e movimento de um jogo do Corinthians. O ano 1929. E um dos destaques do time era o zagueiro Grané. Grané tinha um chute tão forte que ganhou o apelido de Canhão 420. Uma referência à arma usada pelos alemães na Primeira Guerra Mundial. Assustava goleiros adversários. Virou lenda. Surgiu um boato que ele tinha chutado e matado, inclusive, o irmão dele. Mas que não foi real isso. Foi machucou, provavelmente, mas não, não morreu por conta disso. Jeanette é neta de Grané. Um ídolo de um tempo em que as histórias eram registradas em preto e branco. E na memória de quem as viveu. Com o filme, a neta ganhou mais uma lembrança do avô. Ah, não tem noção. Nós choramos todos. Ele tem quatro filhas, nove netos, né? E não sei quantos bisnetos. Mas não teve um que não chorou na hora. Todos choraram. Eu, então, mais assim, sabe? Ah, o vovô, o vovô. E o outro lá, fica quieta, não fala. Não fala baixo. É muito emocionante. Mais emocionante foi ver ele andar, sabe? Assim, se movimentar. Na idade, né? No ano de 29. Grané marcou dois gols naquele jogo contra o Bolonha. Segundo o filme, o Corinthians foi uma valorosa equipe que brilhante, esmagadoramente derrotou o Bolonha pela montagem de 6 a 1. A taça o clube já tinha. O filme, Ana ajudou a resgatar. A memória filmada daquele jogo de 1929, conta mais um belo capítulo da história desse clube centenário. E do avô de Janete, que ela vai poder contar e agora também mostrar. E do avô de Janete, que ela vai poder contar e agora também mostrar.